É meus amigos, ontem à noite saiu uma notícia que pegou geral de surpresa, o fim da 00Nation como a gente conhece está próximo, porém a situação não vai mudar muito para você que torce para esse time. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que está rolando, o que vai acontecer com a 00Nation e também dar uma especulada porque eu estou sabendo de algumas informações e eu quero trocar uma ideia com vocês. Logo após a vinhetinha, vamos lá. No vídeo de hoje tem o apoio do Skin Moken, o site que mais vale a pena na hora de trocar suas skins. O site já oferece para você 30% de bônus no seu depósito, mas se você utilizar o cupom GUS você vai receber mais 5%, totalizando 35% de bônus. Lembrando que você pode clicar em 5 conto grátis aqui e ao utilizar o cupom GUS você vai ganhar mais 5 dolinhos na hora da sua troca. Mano, você vai selecionando as skins e o seu bônus vai aumentando. Então vem para o Skin Moken que está top demais, rapaziada. Tudo começou com o tweet do insider Harumi que postou que a 00Nation estaria dando desbande e um novo rôster iria ser criado pela organização. E não demorou muito para a Dust2 Brasil fazer um reporte sobre isso, confirmando a informação do desbande, porém dando um pouco mais de detalhes. Acontece que o desbande se refere a organização e jogadores, basicamente a 00Nation está dispensando todos os jogadores, não só eles como também toda a staff e comissão técnica. Acontece que a divisão brasileira da 00 está em um processo de transição com a empresa norueguesa e deve dar início nos próximos dias a um projeto próprio. E segundo a matéria, a saída da 00Nation foi amigável e não haverá mudanças significativas na estrutura. Todos os jogadores, influencers, staff, comissão e até alguns patrocinadores e investidores também vão migrar junto para essa nova empresa. A diretoria do time até chegou a se reunir com outras organizações brasileiras para tentar uma possível fusão ou algo do gênero, mas no final eles acabaram optando por começar realmente um time novo. Ainda não se tem detalhes a respeito do nome desse novo time, nem de quando vai haver um anúncio oficial a respeito. Inclusive o Cody chegou até a desmentir a informação de desbande, ele estava em live no momento que o reporte saiu, e ele disse que não vai haver desbande, que no dia 1º de julho todo mundo já vai estar treinando de novo, e isso indica realmente para a gente que o time vai continuar junto. Porém o desbande de organização vai de fato acontecer, rapaziada, isso já é uma parada confirmada. E esse então será o fim da Zero Zero Nation com um hoster brasileiro, né? Eles que estão aí com a gente desde 2021, quando eles contrataram aquela line-up com o KNG e tudo mais, né? Tentando o hoster de seis players, jogando aí com os dois gêmeos, o Lucas e o Henrique. Aquele time infelizmente não deu certo, foi aí que eles chegaram contratando lá a galera da Godson, comprando a comissão técnica, os jogadores. E é basicamente o time que a gente está vendo até hoje, né? De lá para cá rolaram algumas alterações e tudo mais. Porém, uma coisa que sempre ficou meio clara para a gente, é que esse projeto sempre ficou na promessa, e ele nunca conseguiu realmente algo gritante, né? Conseguiram passar para o Major uma vez, o que foi uma parada muito legal. Também despertaram ali alguns campeonatos, ganhando alguns jogos importantes, mas nunca conseguiram deslanchar mesmo, como uma Pain, Imperial ou Fúria. Nesses últimos tempos, o rendimento do time vem deixando bastante a desejar, depois da saída do Taquinho, as coisas ficaram esquisitas lá, o Cody voltou a assumir a função de Game Leader, né? E tá meio claro que o Taquinho faz um pouco de falta para eles, o que é uma pena. Sobre possíveis alterações na line-up da Zero Zero Nation, eu ouvi nos bastidores que alguns jogadores de lá receberam propostas, o Cody, inclusive, também recebeu. Porém, até o momento, nenhum dos jogadores gostaram das propostas que eles receberam, né? Então, eu não sei se vai haver, de fato, alguma mudança no time. A princípio, não. O que, por um lado, é bom, eu gosto do time continuar junto, porém, por outro lado, eu gostaria muito que o Taco voltasse a jogar com esses caras. A gente não sabe se o Taquinho vai voltar a jogar competitivamente um dia, ele mesmo falou que não sabe, que tá totalmente em aberto. Mas eu sinto que a Zero Zero Nation precisava do Taco de volta para poder tirar o peso das costas do Cody de ser em Game Leader. Ele fala que gosta, depois fala que não gosta, ele fala que tá feliz onde ele tá hoje. Mas até que ponto tudo isso vale a pena se o time não apresentar resultados realmente bons, né? Não só conseguir vagas para campeonatos importantes, mas também conseguir desempenhar bem nesses campeonatos, conseguir chegar nos próximos majors, que são as metas mais importantes de um time. Do jeito que o time tá hoje, eles são meros coadjuvantes no cenário brasileiro, e pra eles deixarem esse posto, algumas coisas deviam mudar lá dentro, né? Mas aí é com eles, vamos ver como é que as coisas vão desenrolar, e vamos aguardar pra ver qual vai ser o nome dessa nova organização que eles vão representar. E a nível de curiosidade sobre a Tag Zero Zero Nation, eles não vão abandonar o CS, muito pelo contrário. Eles vão montar um novo roster dinamarquês, usando como base ex-jogadores da Copenhagen Flames, e também o Nico, que acabou de sair lá da OG. Ou seja, muito provavelmente vem time interessante por aí, que pode vir pra disputar vagas em majors. A gente sabe como a galera da companhia Game Flames era chata nos majors, quem sabe a Zero Zero Nation não pode começar a ser relevante desse jeito, e ser lembrada lá nos majors, né? Afinal de contas, eu acho que é isso que eles sempre quiseram. Muito bacana de ver que eles vão continuar investindo no cenário de CSGO, e inclusive montando um time que provavelmente será relevante. Vamos ver como é que vai ser isso aí quando sair do papel. Como eu já falei pra vocês, eu fico muito triste de ver a Zero Zero saindo do cenário brasileiro, porque eu gostava muito da Tag, eu sempre achei muito estiloso, coraçãozinho e tal, o nome do time é muito legal também, enfim, né? Mas eu também entendo do porquê eles fizeram isso, tá ligado? Foi mais de dois anos aí investindo no cenário brasileiro, pra não ter nenhum retorno realmente chamativo, principalmente financeiramente falando, né? Eles até conseguiram passar pro major, ganhar uma graninha lá, mas não é o suficiente comparado com tudo que foi investido lá na line-up do KNG, e também com a line-up da Godcent. Eu desejo boa sorte a todos os envolvidos, aos jogadores nesse novo projeto deles, também pra Zero Zero Nation nesse novo roster que eles estão montando. Esse cenário continua uma bagunça, e cada dia que passa coisas mais bizarras acontecem, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso, cara. Bora trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu estiver pensando em fazer um upgrade no seu inventário, na sua facosa ou qualquer outra skin, troca uma ideia lá na Nest Store, porque eles fazem upgrade, meus amigos. Só mandar lá sua skinzinha pra eles, mandar o que você quer, que eles vão fazer aquele precinho top pra vocês. O link da loja, juntamente de todos os meus cupons, estão aí na descrição pra vocês. Entra lá, se vocês também quiserem comprar uma skinzinha, tem muito cupom do Gus pra vocês usarem. E manda pra gente lá no Twitter pra participar do sorteio mensal exclusivo dos clientes, demorou? No mais, é isso aqui pro vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado aqui do conteúdo, deixa aquele like, compartilha o vídeo aí com os amigos pra ajudar na divulgação. A gente ainda se vê essa semana com mais vídeos top pra vocês. Até lá então, rapaziada. É nóis. Valeu, falou e fui!